Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast 200 Anos de Luta, podcast produzido pela Fundação PCU Abramo, pelo Centro Sérgio Buarque de Holanda. Nós estamos aqui com Juca Ferreira, nosso ex-ministro da Cultura, em Salvador, Bahia, no Museu de Arte Moderna, no Solar do Inhão, local onde boa parte dos africanos e africanas que foram trazidos para serem escravizados no Brasil chegaram na Bahia. Juca, vamos conversar hoje sobre cultura e luta por independência, sobre cultura e liberdade. Bicentenário da independência do Brasil e as comemorações e as celebrações estão absolutamente medíocres. O governo federal não tem nenhum vínculo com a ideia de soberania, independência, com a possibilidade de recuperar a memória histórica, de se assenhorar, permitir que o povo brasileiro tenha conhecimento da produção historiográfica brasileira, produzida principalmente nas universidades públicas e que deram uma visão muito mais complexa. Hoje não é possível mais sustentar a narrativa de que a independência do Brasil foi Dom Pedro, num rompante rebelde, levantou sua espada e gritou independência ou morte. A independência do Brasil foi um processo complexo, tiveram várias revoltas de caráter nativista, de caráter de manifestação de um desconforto com o sistema colonial, com a divisão da riqueza produzida na colônia Brasil. Então esse processo todo ainda não está devidamente articulado para se compreender a singularidade da independência do Brasil. Ela foi muito diferente da independência do que eram as colônias espanholas. O reino espanhol nas Américas ruiu através de guerra, de confronto militar, de grandes figuras como Simón Bolívar, Marte e outros líderes dessa revolta. Enquanto no Brasil, além do gesto de Dom Pedro, nós tivemos rebeliões de caráter de rejeição à condição de colônia. O Brasil estava emergindo com uma complexidade social muito grande, com um certo descontrole por parte da matriz colonial daquela nação que estava nascendo. Até uma língua geral foi criada aqui pela convivência de matrizes étnicas diferentes. Vários povos africanos com suas línguas, vários povos indígenas com suas línguas, os portugueses, alguns piratas. Era uma complexidade gigantesca e a sociedade brasileira foi se formando meio sob controle e meio descontrolada ao ponto que o Império Português teve que proibir a língua geral e tomar medidas radicais, porque até os tribunais já haviam falando essa língua. Eu estou usando a língua como uma referência, mas acho que a referência principal é que essa produção historiográfica das ciências sociais brasileiras, tendo a história, a historiografia como elemento central, mas outros estudos antropológicos e da sociedade brasileira na época com suas singularidades regionais, com as revoltas específicas, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, lá na região norte. Então isso ainda não está devidamente compreendido. Existe uma produção que de alguma maneira ainda está atomizada e tinha que ser assim. Os aprofundamentos foram feitos tomando como foco esses processos que estavam dispersos no território. Tem outros estudos sobre, e nessa área está muito aprofundado, a intimidade do Brasil com a África, principalmente com Angola, grandes historiadores brasileiros que ainda estão merecendo um reconhecimento maior por parte da sociedade brasileira, porque o resultado dos seus trabalhos científicos geraram uma possibilidade de construção de uma narrativa não só mais real, como mais favorável para a gente enfrentar os problemas atuais que vêm desde o período colonial, desde o período do escravagismo e que continuam resilientes na sociedade brasileira. Então eu sugiro que a Fundação Perseu Abramo, para ser celebrado no próximo ano, porque a conclusão do processo de independência, vamos tomar Dom Pedro como referência, eu não quero, não acho legal substituir, tirar Dom Pedro e botar a Guerra da Independência da Bahia, mas somar e somar todas as manifestações de um Brasil que estava surgindo anticolonial na época, com as diferenças dessas manifestações, porque esse todo de alguma maneira sobrevive até hoje, as diferenças regionais, as ênfases, a não, a soberania conquistada pela metade, a não, a continuidade da escravidão, até hoje nós vivemos numa sociedade dividida racialmente, onde os descendentes dos africanos que vieram escravizados, continuam numa situação de subalternidade e boa parte na exclusão, ou não perceberam ainda de que a ida frequente de polícias militares em quase todo o Brasil fazer operações onde morrem muitos das pessoas que moram nas comunidades, favelas, bairros populares, depois da ação, inventaram a tal de bala perdida, por que a bala não se perde nos bairros de classe média? Vai se perder exatamente onde está concentrada, o nível de concentração de afrodescendentes é muito maior. Então, o Brasil, para ser compreendido hoje, precisa recuperar e compreender completamente todo esse processo muito singular do Brasil, que teve uma certa indução de Portugal, o reino percebendo que iam perder a colônia, eles ativaram o processo em torno da proclamação da independência feita por Dom Pedro I, primeiro, as tropas aqui na Bahia se rebelaram e em alguns outros estados também, mas na Bahia foi decisivo, porque se as tropas portuguesas vencessem o movimento independentista popular que foi criado, foi desenvolvido e se manifestou na Bahia, o Brasil não teria essas dimensões continentais que tem hoje, seria praticamente metade do Brasil. O Brasil brasileiro independente seria metade do Brasil e da Bahia para cima, possivelmente viraria como é a goiana francesa, holandesa. Então, é preciso compreender a importância da luta aqui. O Brasil não tem conhecimento, é impressionante. Ontem eu participei de uma reunião pública, onde o presidente da Academia Baiana de Letras, o professor Ordep Serra, denunciou que o IFLAN acabou de rejeitar a ideia de transformar o 2 de julho, que foi quando a vitória final dos brasileiros sobre as tropas portuguesas, porque não reconheciam a importância dessa vitória militar, como se Dom Pedro I encerrasse o capítulo Independência do Brasil. O que mostra uma mentalidade extremamente estreita, uma visão mitológica da independência e esse despreparo permite que a gente não tenha condições de resolver os graves problemas que a cidade brasileira tem dificuldade de enfrentar. Então, minha sugestão para a Fundação Perseu Abramo é que prepare processos, de preferência com a curadoria de um desses grandes historiadores do período, convocando todos esses estudos, para que durante um tempo o Brasil possa compreender e se informar sobre como se deu o final do domínio português sobre o Brasil, o que forças sociais estavam emergindo, como foi a participação dos africanos escravizados, como foi a participação dos negros libertos, afrodescendentes ou africanos que já tinham sido independizados, qual foi a posição dos povos indígenas que viviam próximo da sociedade que estava se formando, dos fazendeiros, dos comerciantes. Então, são situações que vão nos dar pistas sobre como o Brasil pode se livrar definitivamente da mentalidade colonial e do escravagismo que, de alguma maneira, rege esse país. Então, acho que esse processo, e é bom que acabe em 2023, porque primeiro nós vamos ter um governo democrático, popular, que vai lutar pela soberania brasileira no mundo atual e essa recuperação dessa história vai ser importantíssimo para constituir posições políticas contemporâneas, para fora e para dentro. Para fora no sentido da gente se entender como nação soberana, com interesses próprios, com a possibilidade de cumprir um papel de liderança na América Latina e no mundo, liderança pela paz, pelo respeito mútuo, pela sobrevivência de relações civilizadas, pela incorporação da África e da periferia do sistema capitalista num processo de desenvolvimento e para dentro nós enfrentarmos as mazelas históricas, essa desigualdade social profunda que, como dizem os militantes dos movimentos antirracistas no Brasil, a pobreza tem cor no Brasil. A predominância dos afrodescendentes é gigantesca nas camadas excluídas e subalterna da sociedade, o que mostra que os mecanismos de incorporação dessa população até hoje são restritos. E se nós estendermos, depois de bem consolidada a visão de como se deu essa ruptura com o Império Português, se nós estendermos para a história de todo o período até a proclamação da República e do século XX, a começar por outra celebração que o governo federal está deixando a desejar, que é a reflexão, celebração e comemoração da Semana de 22. Porque a Semana de 22 é uma postura de tentar, através da arte, se desconectar do espírito colonizado e desenvolver um olhar brasileiro sobre o Brasil, uma arte brasileira produzida já com um nível de independência e de insignificância da herança de subalternidade colonial. É desenvolver a estética, a linguagem, a reprodução da cultura brasileira, a relação com o que foi construído desde que Pedro Alves Cabral chegou aqui, a existência de culturas anteriores, tudo isso poderia ser um momento tão rico para o Brasil se nós não tivéssemos um governo tão medíocre, tão limitado, tão reacionário, tão antipopular, tão antidemocrático e com um vício de subalternidade profunda em relação às outras nações do mundo. Então, acho que se nós fizermos esse movimento e convocar o governo, o futuro Ministério da Cultura que será reinstalado para que cumpra um papel de polarizar esse processo de recuperação da memória histórica num nível já que possibilita, de fato, a gente consolidar a nação brasileira. Para finalizar, queria dizer o seguinte, hoje a destruição de países vem se dando pela destruição da coesão social do país, o estímulo do ódio, da guerra fraticida, do sentimento de pertencimento à mesma nação, ou aproveitando diferenças religiosas, ou aproveitando diferenças étnicas, há um acirramento proposital para enfraquecer os tecidos sociais desses países, em geral países que têm riquezas naturais como petróleo, etc. E esse é o início de um processo de desestabilização de nações inteiras, muitas vezes que viviam na paz, como é o caso do Líbano, por exemplo. ou a invasão do Iraque, acompanhada desse processo de enfraquecimento, ou da Líbia, ou a tentativa de submeter outros países árabes, o pecado deles é terem um solo, um subsolo, recheado de petróleo. E o Brasil tem muita riqueza natural, a cobiça mundial sobre o Brasil é enorme, e é preciso que o Brasil tenha uma postura, de fato, soberana, de país independente. Então, esse processo inconcluso gera uma soberania canestra no Brasil, uma falta de sentimento de pertencimento, que só se manifesta em momentos muito raros no Brasil. Em geral, a cultura é que aciona esse sentimento, mas a cultura sozinha não é capaz de dar resposta. É preciso uma ação política que, de fato, a gente estruture uma relação com o mundo econômica, política, social, de cooperação, que, de fato, leve a que o Brasil conclua esse processo. E, para concluir, é fundamental a compreensão e a recuperação da memória histórica, que já está em estado bastante adiantado de produção nos centros acadêmicos. É preciso transformar isso num processo político. Então, nós estamos falando de soberania, estamos falando de memória histórica, estamos falando de independência, estamos falando de colonialismo, estamos falando de escravidão, estamos falando de desigualdade, estamos falando de riqueza e diversidade cultural do país, que precisa ser ativada num ponto onde a gente se torne, de fato, um país sólido culturalmente. Então, eu queria sugerir à Fundação Perseu Abramo que monte e chame para curadoria um desses grandes historiadores brasileiros que, mesmo que seu trabalho seja parcial, sobre um território, sobre revoltas específicas, sobre a relação com a África, sobre que Brasil, sociologicamente, emerge nesse processo de independência, pouco importa se ele se concentrou, porque, na verdade, essa historiografia que está sendo produzida de uma maneira dispersa, ela é, no seu conjunto, uma riqueza cultural do país que ainda não foi devidamente acionada. Eu convido a todos vocês, todas e todos, para assistirem ao podcast da Fundação Perseu Abramo, através dos seus diversos mecanismos de divulgação.